Música Rainha da sua própria voz e que faz palpitar corações, Yasmin Carvalho nasceu no dia 29 de setembro de 1995 em Portugal, filha de pais guineses e neta de Cabo Verdeano. Yasmin Carvalho começou a sua carreira fazendo cover da sua própria autoria e postando no Youtube, isso em 2011. Quando se tem um ponto alvo, a grandeza torna a jornada mais interessante. Ela é uma cantora que alcançou o sucesso com muita facilidade. No intervalo de dois anos, ficou muito conhecida no território da língua portuguesa. Em 2017, a Música Esquece o Mundo se transfigurou em grandes palcos e discotecas do cenário musical. O sucesso da música levou-o a fazer apresentações em territórios internacionais. Após o lançamento desta música, tem vindo a registrar lotações nos seus shows. Com o talento excelente que ela tem, sonha em trabalhar com a Beyoncé. O seu estilo musical é Kizom Bazook. Ela mistura português e o seu crioulo nas suas canções, o que deixa as suas músicas mais agradáveis. A Yasmin Carvalho é casada com o dançarino João Varela, um casal que causa muita inveja na malta jovem. Tiveram sua filha, de nome Tayana da Cruz Varela, no dia 10 de abril de 2018. Filha essa que chegou para mudar a vida do casal. A Yasmin Carvalho adora ler o livro Casar da Força. Para a Yasmin Carvalho, o dia 11 de setembro é um dia muito triste. Por hoje é tudo. Se gostaste do vídeo, deixe o seu like e subscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.